Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Eu sou o Geek da Geek Gay Games É Play! Sou o Geek da Geek Play Games, estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês, sendo gravado às pressas Estou aqui hoje, é um tutorial de maquiagem aqui ó, olha só que delícia, aqui tô aqui na... Tô usando um negocinho da minha mulher aqui pra gravar, aqui tem toda a iluminação, toda a coisa bonitinha Então hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu não sei se tá focando, essa base da Mac Bom, vamos pro que interessa, bom, esse vídeo aí tem, como vocês estão vendo no título, é pra falar sobre o Playstation 5 Sobre o que aconteceu agora há pouco, às 5 horas da tarde aí começou aí o Playstation Até que enfim a Sony resolveu mostrar alguma coisa, até que enfim, demorou demais pra Sony mostrar alguma coisa do Playstation 5 Eu já tava ficando bravo, ficava aquele negócio assim, ah, mostra! Ai, 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 eu não vou, não vou mostrar Mostra aí, vai, mostra! Não vou mostrar, não vou, não, não vou O que que você quer ver? Mostra aí meu irmão, mostra um pouquinho Aí tá bom, vou mostrar Então até que enfim, mostrou, né? Mostrou alguns jogos, mostrou aí o console, mostrou acessório, pô! Oha! Até que enfim, vamos lá, esse vídeo eu vou falar o que que pra mim foi mais legal, o que que eu achei mais importante O que eu achei mais relevante e o que que eu, na minha opinião, eu achei que vale a pena a gente falar, né? Bem, logo no início a Sony já mostrou que vai rolar GTA 5 pro Playstation 5 Caramba, legal, show, GTA 5 é um baita de um jogo, na minha opinião, um dos melhores jogos aí de todas as gerações Muita gente joga muito ele, né? Eu sou um deles que joga, agora, né? Recentemente a Epic Games deu ele de graça, né? Falou, toma, toma de graça aí, pega pra você, toma, toma No PC fui, baixei, fui, instalei, fui feliz e tava jogando, show de bola, é um baita jogo Então, logo no começo a gente já viu que vai rolar no Playstation 5 E de acordo com o que foi mostrado, vai ser maior, vai ser uma experiência mais imersiva Os gráficos vão ser melhores e vamos ver Exatamente No que foi visto, vai ter um novo Homem-Aranha aí, alguma coisa, mesmo que seja um jogo mais curto, não sei Mas vai ter um Homem-Aranha que vai sair, pelo que parece, junto com o Playstation 5 Então, já temos aí um título de peso, né? Já pra, logo no lançamento, então, já é alguma coisa Pra minha felicidade, rolou o Gran Turismo 7, sou fã, como vocês sabem, no canal que me acompanha, sabe? Sou muito fã do Gran Turismo e, assim, foi mostrado uma nova geração pro Gran Turismo 7 Gráficos absurdos, o Gran Turismo, ele é legal nos gráficos, é muito bom Eu espero, de verdade, que não tenha, que logo no lançamento dele, que eu não sei quando, porque não colocaram data, né? Então, já pode esperar, porque o Gran Turismo Sport demorou pra caramba pra ser lançado junto com o Playstation 4 A gente achava que quando o Playstation 4 saísse, já ia ter logo um Gran Turismo Não teve, demorou Quando saiu, o jogo saiu meia bomba, saiu mais ou menos, eu fiquei até um pouco chateado Mas eu sou fã da franquia, joguei e jogo até hoje Então, pode ser que tenhamos, sim, um novo Gran Turismo E gostaria eu que as coisas fossem diferentes, né? Hoje o jogo é legal, hoje deu, depois dos updates, né? Colocaram as corridas lá Mas no lançamento não foi legal, desculpa, gente, não foi Então, espero de verdade que seja ótimo, estou ansioso porque eu adoro jogo de corrida Outro título que chamou atenção e também é bem famosinho é Ratchet & Clank Ratchet & Clank Ratchet & Clank, Clank & Clark, Clark & Clank, o nome tá aí, vocês vão ver, enfim É um joguinho muito legal, ele é, assim, fez sucesso nas outras franquias, nos outros Playstations E é um joguinho divertido, o gráfico tá legal, beleza? Não é o meu tipo de jogo, mas foi um destaque Outro trailer que pra mim, pelo menos, chamou a minha atenção foi um outro jogo chamado Stray Stray É um joguinho que apareceu uns robozinhos lá, o trailer foi bem legal Apareceu uns robozinhos, parece que a humanidade foi dizimada Sumiu, desapareceu E só tem gato, só o gato Os gatos dominaram o mundo, os gatos Não sei porque os cachorros não, dominaram Mas beleza, parece um joguinho legal Aparentemente a história é bacana E é um jogo que eu me interessei Então, vale citar ele aí Vou colocar aí algumas coisinhas, umas fotos, sei lá Bom, como esperávamos 4K, Ultra HD, espero que seja 4K real, provavelmente vai ser SSD, acredito eu que as versões padrões saiam entre 1 ou 2 Tera, tá? Mas SSD Então a velocidade de carregamento dos jogos vai subir Nossa, vai subir demais Vai ser, assim, excelente Ray Tracing Ray Tracing, ok? Ray Tracing Dr. Ray O controle vai ter aquele feedback Que fala, que vai, aqueles comentários Que vai ser possível sentir chuva Sentir, a imersão vai ser maior Os gatilhos, todos vão ser mais adaptativos Ele vai ter toda uma diferenciação Uma diferenciação, né? O controle, ele vai ter agora microfone No controle Então ele vai ter lá embutido Então já é um avanço legal 3D áudio, né? Provavelmente isso vai ser muito melhor Pra você que joga de fone de ouvido Então eu acho que a imersão de áudio vai ser muito melhor Também foi mostrado um jogo chamado Returnal Returnal É assim, que uma mina Parece que ela morre E toda vez que ela morre Ela volta num loop infinito Tipo um filme Que eu esqueci o nome agora com o Tom Cruise Um filme com o Tom Cruise aí Que ele vive, ele morre Ele volta, ele morre, ele volta Ele morre, ele volta E esqueci o nome do filme Eu ponho aí E se não pôr, tudo bem Lembra bastante Os inimigos me lembraram Remnant from the Ashes Não sei se vocês conheceram Remnant from the Ashes Não foi um jogo que teve tanta mídia Mas pra mim foi um jogo muito bom Então Returnal lembrou um pouquinho Os inimigos lembraram um pouco de Remnant from the Ashes Little Big Planet Pra quem gosta de Little Big Planet, né? Eu particularmente não jogo sozinho Mas com a minha esposa Minha esposa gosta Às vezes ela tá divertindo Ah, vamos jogar o Little Big Planet A gente jogou bastante no Playstation 3 Na época que o Playstation Que a Sony foi hackeada O Playstation 3 deu alguns jogos E um deles foi o Little Big Planet Foi daí que eu conheci esse game E aí achei ele interessante Então eu jogo ele em co-op com a minha esposa Eu acho legal Mas não é um baita lançamento Lembrando, galera Que essa é a minha opinião, tá? A opinião é que nem celular Cada um tem o seu Teve também um joguinho chamado Destruction 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 All Cars O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Destruction All Cars Destruction All Cars Parece um jogo tipo Futebol com carrinho Que... Como é que é o nome do jogo Do futebol com carrinho? Meu Deus do céu Rocket League Lembra o Rocket League Beleza, gente? Teve também um joguinho Que eu me interessei particularmente Eu achei legal Chama Kena Kena Bridge of Spirits Eu achei legalzinho Bonitinho Nada assim... Absurdo Mas eu achei legal Eu me interessei E eu jogaria Então vamos ver Quando sair o jogo, né? Foi mostrado também O NBA 2021 Que pra mim Foi um dos trailers Assim que mais mostrou O poder do Playstation 5 Claro que É um trailer muito curto Não tem jogabilidade Toda ali Mas eu achei muito bom Achei assim Excelente O gráfico É assim Mostrou todo o poder do console Horizon Zero Dawn Foi maravilhoso O gráfico Excelente Excelente Gente Que gráfico bonito Que cenário Que movimentação do personagem Pra quem não jogou Horizon Zero Dawn No Playstation 4 Jogue Antes de jogar No Playstation 5 Porque com certeza Não é perda de tempo Tá? Foi um dos jogos Mais bonitos Que apareceu E acho que era um dos mais esperados Pra ser anunciados Aí na convenção Tá? Foi também anunciado Hitman 3 Hitman 3 Hitman tá bem bonito Gráfico também muito legal No começo da mostragem lá Do vídeo Eu achei o gráfico excelente Aí depois Colocou um pouco da gameplay Ali quando ele tá em Dubai Eu fiquei meio balançado Falei Pô Playstation 4 consegue Mas pode ser existida Minha opinião Gente Tudo Todo esse vídeo É minha opinião Beleza? Resident Evil Resident Evil 8 Eu sou bundão Não jogo Não gosto de jogar Jogo de terror Mas gráficos excelentes Com certeza A história vai ser absurda Ele vai ser excepcional Então Não tenho nem muito o que falar Né? Demon Souls Cara Puta Puta Meu Deus Demon Souls foi pra mim Pra mim Que sou fã Sou fã Da saga Souls Sou fã do Miyazaki Tenho foto com o Miyazaki Cara Dei uns conselhos Pro Miyazaki Sobre alguns jogos Fiquei extremamente feliz Eu até fiz uma chamada De vídeo Pro meus amigos aqui Que não são muitos Liguei pra eles Falei Meu Deus Demon Souls Galera Demon Souls No Playstation 5 Eu não Cara Para Para Mano Demon Souls Pro Playstation 5 Se saísse no lançamento Cara Alavancado Só que infelizmente Na minha opinião Pelo fato do Demon Souls Como o Demon Souls Vai sair agora Eu não acredito No Bloodborne 2 Tão cedo Mas Vamos ver né Vamos ver Vamos ver Tem o Elders Ring Também que não foi apresentado Mas acredito que o Elders Ring Venha pro Playstation 5 Também Não é exclusivo Vai sair Playstation 4 Tá Calma Pupilo Vai sair Playstation 4 Então foi apresentado Esses jogos Na minha opinião Foram os jogos Que eu mais gostei Os que eu quis colocar Aqui no vídeo Então Pra mim Futuro promissor E por último Mas não menos importante Todos os consoles Pelo menos que vão ser lançados Agora Foram mostrados Foi mostrada uma versão No Playstation 5 Com Drive de CD Então se você quiser optar Por esse Provavelmente vai ser Um valor mais caro Você pode optar Acredito eu Que se tiver realmente Retrocompatibilidade Você vai poder jogar Os seus jogos PS4 Então eu Particularmente Opto Com drive de CD Porque se realmente Existir isso De você poder jogar Os jogos Playstation 4 Eu não vou perder Os meus jogos Vou poder jogar nele Porque a maioria Dos meus jogos São físicos Tem uma versão Que provavelmente Vai ser mais barata Que não tem driver de CD Ele vai ser totalmente digital Assim como o Xbox One Fez aquela versão All digital Então acredito Que vai ser mais em conta E pra quem gosta De mídia digital Uma mão na roda Uma mão na roda Se é que você me entende Que demais Foi mostrado um novo fone Eu particularmente Acho ruim Os fones da Sony Acabamento ruim Não que a sonoridade Seja ruim Porque A sonoridade é boa Mas acabamento E dá problema Entendeu O meu deu problema Assim de Descascar O couro Entendeu A bateria Depois para de funcionar O fone é bonito Em si Eu tenho Gosto dele Gosto do fone Mas infelizmente Dá problema Não só Não estou falando só de mim Eu tenho pessoas Que meus amigos Também tiveram problema Tenho alguns amigos Que descascou A espuminha Ou que parou De carregar Ou parou O pendrive Então assim Ou perdeu o pendrive Enfiou o pendrive Num 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 lugar Sei lá Na gaveta E perdeu Por esse motivo Eu não sou tão fã Dos fones da Sony Mas vai que esse é bom Fizeram também Um controle Lá Que eu não vejo Utilidade Hoje Eu não vejo Utilidade Uma vez que Pelo menos A minha televisão Acredito que A televisão De todo mundo Tem uma conexão HDMI Connect Sei lá E muitas televisões Tem a opção De você controlar O Playstation 4 Hoje Pelo controle de TV Vai lá E controla Então eu acredito Que é o necessário Mas Cada um faz o que quiser Com seu dinheiro Não é verdade? Então mostrou toda Aquela família Aquela coisa bonita Aquelas luzes azuis Bonitas Aquela torre bonita Que parece um roteador Da NET Mas Eu gostei Legal Bacana Eu gostei Eu gostei E não vejo a hora de sair Estou preocupado com o preço? Estou Vocês querem que eu chute um preço Quanto que vai sair aqui no Brasil? Vou chutar com medo Com medo Mas eu chuto 7 mil reais 7 mil reais Eu acredito que O preço oficial no Brasil Vai ser 7 mil reais Se o dólar ficar desse jeito Eu acredito Por quê? Por quê? Pelo fato de que Já meio que vazou ali Uns 699 libras 599 libras Num site Gringo Beleza? Se você fizer uma cotação aí A 7 reais mais ou menos Ou 6, 7 reais 7 vezes 7,49 Eu tenho uma calculadora aqui Por isso que eu falei rápido 7 vezes 7,49 Dá 4.900 reais Coloca o imposto Que o Brasil leva Meu amigo No Brasil é só imposto Só imposto O Playstation 4 saiu na época Em 2000 No final de 2014 Se não me engano No final de 2014 Em novembro Por 4 mil reais 4 mil reais Você comprava um golzinho quadrado Você dá um rolê, velho Não foi agir em corcinho Chevetinho Pra dar uma volta, velho Mas saiu por 4 mil reais Em 2014, 2015 Então se você for ver São 5 anos depois, cara Então pode pôr 7 mil reais Aí no lançamento E como eu me preparei Pra esse momento Peguei todo o meu dinheiro Coloquei numa poupança Apliquei Eu vou investir todos os meus 2 reais Pra tentar comprar um Playstation 5 No lançamento E vamos ver o que rola Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Esperto Beleza? E... E bora Bora e... Sejamos felizes Valeu, galera É nóis Esqueceu de apagar a luz, cara Deixou a luz acesa E aí E aí E aí E aí